Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, segunda-feira, tenho certeza que todo mundo descansou. Então, vamos para mais um dia de aula. Gente, hoje, nossa aula será nossa aula de língua portuguesa, só que vamos trabalhar o nosso livrinho Aprender Mais. Tá certo, meus amores? Segunda-feira, 12 do 4 de 2021, nossa aula de hoje será nossa aula do Aprender Mais. Tia Ana irá pedir, por favor, que vocês abram o livro de vocês na página 35, onde a gente trabalhou o dígrafo, certo, meus amores? O dígrafo, tá bom? E Tia Ana deixou para vocês as páginas 35, 36, 37 e 38. Tá bom, meus amores? Que foram as páginas da nossa última atividade do Aprender Mais. Tá certo? Então, vamos começar. Tia Ana irá apagar. E a Ana irá apagar o quadro. E vamos começar com a página 35, não é isso? Isso, Tia Ana. Página 35. Vamos fazer nossa correção. Tá bom? Então, presta bastante atenção. Diz assim, terceiro quesito. Temos a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Separe as sílabas das palavras com S e C. Nós sabemos que o S e C, Tia Ana, é um dígrafo, certo? Então, vamos lá. Diz assim, e outra coisa. É um dígrafo que fica em sílabas separadas. Então, Diz assim, vai ficar D, C. Eu chamo Tia Ana de dígrafos separáveis. Depois, Crescer. Depois, Crescer. Depois, Ana, piscina. Piscina. Depois, descida. E por último, vamos lá. Certo? Letrinha E. Desça. Certo, meus amores. Façam a correção. Olhe com atenção. O quarto quesito, dá para a Tia Ana continuar aqui. Diz assim, complete as palavras com o dígrafo. Os dígrafos NH, LH ou CH. Então, vai ficar aqui, chicote. CH. Depois, Tia Ana, milho. Você vai completar com LH. Depois, folhagem. Vocês irão completar com LH. Certo? Vamos para a segunda coluna. Bichano. Vocês irão completar com CH. Depois, Tia Ana, aranha. Aranha. Vocês irão completar com NH. Depois, banheiro. 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 Vocês irão completar com NH. E agora, chocolate, Tia Ana. Cho-co-la-reiro. Vocês irão completar com CH. CH. Depois, Tia. Chu-veiro. Chu-veiro. Você irão completar com CH. Depois, galinha. 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 Certo? Ok. Vamos ler com Tia Ana. Chicote. Chicote. Milho. Folhagem. Bichano. Aranha. E banheiro. Chocolate. Chu-veiro. E galinha. Façam a correção. Para que a gente possa seguir com as nossas atividades. Então, meus amores. Então, Tia Ana irá apagar o quadro. Para que a gente possa continuar na página 35. Tá bom? Onde diz assim. Complete a cruzadinha com as palavras com dígrafo. Então, Tia irá só escrever as palavras. Então, galinha. Você irá colocar ela aí no seu lugarzinho certo. Galinha. Depois, cachorro. Cachorro. Depois, Tia Ana. Carroça. Carroça. Depois, foguete. Depois, foguete, Tia Ana. Folha. Folha e leque. Certo, meus amores? Então, vocês irão colocar aí no espaço da cruzadinha. Feito isso, vamos para a página 36. Tá bom? Então, Tia Ana irá apagar o quadro e vamos para a página 36. Na página 36, ele pede, certo? Certo. Na 36, você, o quesito 6, vocês iriam colocar. O que são as palavras que tem encontro vocal de um lado, as palavras que tem encontro consonantal de outro e dígrafo de outro. Então, vamos colocar assim. Encontro vocal vai ficar com V. Encontro consonantal vai ficar com C. E dígrafo fica com D. Então, vamos para a primeira palavra do vocal. Moeda. Depois de Ana, papai. Depois de papai, criança. Depois de criança, lua e peixe. Todas essas palavras têm um encontro vocálico. Vamos ver o encontro consonantal. Flores. Depois, gravata. Depois de Ana, dragão. Depois, clima. E por último, blusa. Certo? Todas essas palavras, Diana, tem encontro com consonantal. Vamos ver com o dígrafo. Banho. Banho. Chinelo. Depois, espelho. Depois, quibe. E pássaro. Certo? Então, a gente separou as palavras por encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo. Certo, meus amores? Vamos agora para o quesito 7. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, meus amores. Vamos continuar com a página 36. Que diz assim o quesito 7. Certo? Quesito 7. Diz assim, leia o texto e assinale com um traço o encontro vocálico, dois traços, o encontro consonantal e com três os dígrafos. Então, vamos ler o trenzinho do Nicolau. Lá vai Nicolau com o seu trenzinho. Sobe montanha, atravessa rio. Desce ladeira, cruza desvio. Piuí, piuí. Adeus menino que joga bola. Adeus mulheres que lavam roupa. Adeus vaquinha que come grama. Adeus. Adeus. Certo? Diana irá escrever e irá colocar os traços e vocês irão observar se vocês fizeram tudo certinho. Então, diz assim. Lá vai Nicolau com o seu trenzinho. Então, lá vai. Vai. Aí, Nicolau. Nicolau. E também temos trenzinhos. Tren. Trenzinho. Certo? Vamos escrever as palavras que vamos sublinhar depois, tia Ana. Sublinha. Sobe montanha. Montanha. Certo? Depois temos atravessa. Atravessa. Certo? Depois temos rio. São as palavras que a gente vai precisar sublinhar. Depois, desce. Desce. A palavra ladeira. Tá bom? Depois, tia Ana. Adeus. 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 Temos mulheres. Mulheres. Temos roupa. Temos também, tia Ana. Vaquinha e grama. Vaquinha e grama. E se repete a palavra adeus. Tá bom? Vamos fazer o que se pede. Nicolau, um traço, porque é um encontro vocálico. Depois, trenzinho. Dois traços, porque é um encontro consonantal, mais três, que é um dígrafo. Dígrafo. Depois temos montanha. Ó. Dígrafo. Atravessa. Dois. SS é um dígrafo. Três. Rio. Um só, porque é um encontro vocálico. Desce. Dígrafo. SC. Ladeira, tia Ana. Só um, porque é um encontro vocálico. Adeus. Um encontro vocálico. Mulheres. Três. É um dígrafo. Roupa. Um de um, porque é um encontro vocálico. Vaquinha. Três. Três. Porque são dígrafos. Certo? E depois, grama. Dois. Porque é um encontro consonantal, tá? Meus amores, corrijam aí. Para que a gente possa passar para a página 37 e 38. Certo? Meus amores, corrijam, façam tudo com bastante atenção. E a Ana irá apagar o quadro. E vai para a página 37, tá bom? 37. Certo? Vamos lá. Vamos ver. 37. Diz assim. Vamos, zerou, né? E voltamos para 1. 37. 37. Quesito 1. Letra A, B, C e D. Diz assim. Separe as sílabas das palavras com os dígrafos NH, LH e CH. Dois. Jo-A-N-I-N-H. Muito fácil. Jo-A-N-H. Depois, machado de Ana. Má-C-A-D-O. Depois, melhor. M-E-L-H. E letrinha D? maria maria fizeram vejam, vejam está tudo certinho na segunda questão ele pede para assinar os digrafos, pode circular pode marcar um x e pode sublinhar a tia vai sublinhar vou escrever as palavras primeiro barriga depois charuto depois coiro vou para a outra coluna, assado osso e quique certo? vou colocar mais um aqui minhoca minhoca barraco e foguete foguete e a última coluna vou colocar embaixo tá bom? espelho espelho caminho e quero e quero certo? vamos agora só sublinhar sei que vocês já fizeram barriga barriga tia Ana rf charuto ch ch coelho lh assado ss osso ss quib qu 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 espelho lh certo? vamos lá gente caminho nh qu qu minhoca nh barraco rr e foguete gu vejam aí se vocês colocaram tudo certinho certo? façam aí a correção que tia Ana irá apagar o quadro vou apagar aqui em cima ainda na página 37 onde vocês irão separar o que são encontros com sonotal vai ficar de um lado e o que são encontros ou digressos desculpa gente certo? irá ficar do outro lado tia vai apagar aqui e temos aí alho três prato bicho claro queda carregue e gravata vamos completar o encontro com sonotal prato claro três e gravata três e gravata tia Ana eu não fiz na ordem assim eu primeiro coloquei três depois gravata não tem problema só precisa estar no lugar correto tígra 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 temos alho alho carregue bicho e queda bicho e queda vamos ler com tia Ana vamos ler com tia Ana essas palavrinhas olha pra cá e vamos fazer a leitura pra to clá ró três ou e um, certo? Vamos lá, vamos ler. Animal, coronel, gentil, roxinol e azul, as palavras que estão aqui. Vamos para a segunda coluna, temos alto, abel, abril, anzol, muda. Vamos para a terceira coluna. Almofada, pincel, barril, lençol e oculto. Vamos para a quarta coluna. Florestal, elza, iuda, caracol e vulto. Vamos para a última. Alvo, hotel, juvenil, sol e sepultura. Ele pede, coloque a letra L no fim ou no meio das palavras. Então, Diana irá só escrever como ficou as palavras. Certo? Então, ficou assim. Cal, mel, ao, mil e fel. Vocês colocaram o L no final, certo? Depois, temos malte. Temos suco. Temos polvo. Temos dalva, que é o nome de pessoa. Dalva, dalva e clara. Certo? Aí, a gente trabalhou palavras no final e no meio. Pronto, meus amores, fizeram. Hoje, vamos trabalhar um assunto muito tranquilo e muito fácil, tá bom? Que são os assentos. O assento, Diana, agudo e o assento circunflexo. Muito fácil. Então, vocês irão colocar aí classe nas páginas 39, 40, 41 e 42. A gente já aproveita e coloca aqui as páginas de casa. dia 12 do 4 de 2021, que serão as páginas 43, 44 e 45, tá bom? Onde vamos trabalhar os assentos agudo, agudo e circunflexo. Tá bom, meus amores? Anotem aí. Tiana vai beber um pouco de água, para que a gente possa começar. Certo? Fizeram? Então, agora vamos para o nosso livrinho. Certo, meus amores? Vamos agora para o nosso livrinho. E vamos estudar o assento agudo, acentuação, acento agudo e circunflexo. Ó, é um assunto muito tranquilo, muito fácil. Onde Tiana já vai explicar e depois a gente vai praticar, certo? Vamos lá. O assento agudo, gente, é colocado para dar o som aberto, certo? É colocado sobre as vogais para indicar o som aberto. Tá bom, então? Assento agudo, Tiana, é o que a gente conhece como palitinho. Então, ele serve para dar o som aberto. O circunflexo, Tiana, que é o que a gente conhece como chapéuzinho, é colocado sobre as vogais para dar o som fechado. Agora, precisamos ter bastante cuidado. Por quê? O assento circunflexo, Tiana, a gente não coloca em todas as vogais. Não, a gente só pode colocar nas vogais. Nas vogais A, nas vogais E e nas vogais A, E e O, pode sim ser colocado o assento agudo. Jamais, Tiana, nunca. Eu vou ver uma palavrinha colocada o assento circunflexo. Na verdade, é o circunflexo que Tiana está falando. O agudo eu posso colocar em todas as vogais. Certo? Eu posso colocar em todas. Já o assento circunflexo, eu só posso colocar ou na vogal E, A, E ou na vogal O. Jamais eu irei colocar circunflexo no U. E no I, Tiana, nunca. Não existe palavras que eu possa colocar o circunflexo no U e no I. Então, já ficou muito fácil. Certo? Um exemplo muito claro é a palavra vovô e vovó. Certo? O que vai diferenciar, Tiana, se é circunflexo ou se é agudo, é o som aberto e fechado. Quando eu digo vovó ou o som é aberto. E quando eu digo vovô, o som é fechado. Observaram? Então, vovó é o acento agudo. Vovô é o acento circunflexo. Então, é um assunto muito tranquilo, muito fácil, onde eu vou ler para vocês. Página 39 diz assim. Leia as palavras do padre. Príncipe, sofá, palácio, açúcar e café. O sinal colocado sobre as vogais A, E, I, O e U das sílabas tônicas. Então, a gente já sabe que as palavras que estão acentuadas são as sílabas tônicas. Dessas palavras é chamado acento agudo. O acento agudo é colocado sobre as vogais para indicar o som aberto. Então, feito isso, eu vou responder junto com vocês. Muito fácil, muito tranquilo. Vocês, meus amores, irão colocar aí na página 40. Primeiro quesito que diz assim. Coloca o acento agudo nas palavras. Então, Diana irá primeiro escrever as palavras. Céu todo e sem acento, tá? Mágica. Mágica. Café. Médico. Você já tem essas palavras aí no livro de vocês, certo? Plástico. Gramática. Ah, vou colocar aqui. Rápido. Óculos. Ótimo. Aí, ele vai colocar aí embaixo. Dóminó. Está tudo sem acento. Tia vai colocar ainda. Música. Também. Picolé. Sofá. 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 E água. Certo? Vamos colocar os acentos. Vocês irão ler e colocar o acento de Ana. Agudo. Céu. Mágica. Café. Médico. 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 Plástico. Gramática. Rápido. Óculos. Ótimo. Certo? Dominó, música e também picolé, sofá e água Vejam aí para que a gente possa continuar a segunda questão Certo, meus amores Tia Ana irá apagar o quadro Tia Ana ainda continuará na página 40, que diz assim Leia as frases e acentuí as palavras quando necessário Então, segunda questão A, B, C e D Tá bom? Diz assim O palácio do príncipe era longe Então, o palácio do príncipe Então, meus amores, eu só irei escrever a palavra que precisa ser assim Palácio e príncipe Certo? Palácio e príncipe Américo fez aniversário Então, Américo e a palavra aniversário Ok Letra C Na festa de aniversário estava um mágico Então, aniversário E a palavra mágico Depois temos Depois temos Ele fez muitas Mágicas Certo, meus amores No terceiro quesito Diz assim Complete as frases com as palavras que tem acento Agudo Agudo Certo, meus amores Fizeram Vamos para a Diana Terceira questão da página 40 Vesito 3 Vesito 3 Diz assim Complete as frases com a palavra que tem o acento Agudo A B C D Certo? Então, temos Chapéu Sabiá Fósforo Difícil Sofá Árvore E café Então Tomo Café Com leite Acendi um Fósforo A tarefa está Nada de difícil Está muito fácil Depois O gato está no Sofá U Sabiá Canta na árvore Então Sabiá U Canta na Árvore F Medusa Chapéu Certo, meus amores Olhem aí Para que a gente possa continuar Ó Café Fósforo Difícil Sofá Sabiá Árvore E chapéu Façam a correção Para que a Diana possa seguir para a página 40 E um Corrigiram Então vamos seguir Página 41 Tá, quesito 4 Que é a separação das sílabas A B C M F G H E a letrinha aí Vamos ver Primeira palavra Repórter Cuidado Para não esquecer o acento Agudo Segunda palavra Tia Ana Cipó 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 E Letrinha E Dominó Eu gosto de jogar Dominó Letrinha F A Voz E é um acento agudo de Ana Eu estou falando da minha Avó Depois Filof Letrinha H Tia Ana Difícil Difícil Depois letrinha I Está Fizeram Meus amores Vamos ler Repórter Cipó Lápis Jacaré Dominó Avó Filó Difícil Está Então Essas palavrinhas Tia Ana São As que estão Acentuadas As sílabas Então As que estão Acentuadas São as sílabas Pônicas Muito Vamos continuar Segunda questão Diz assim Coloca o acento agudo Nas Palavras Então Façam aí Corrijam O quarto Para que Tia Ana Passe fazer junto Com vocês O que seria Para a casa Mas eu não deixei Para a casa Certo Meus amores Façam aí Feito isso Tia vai colocar Aqui o acento Agudo Nas palavras Eu irei Escrever Primeiro Ó Dizel Pérola Álcool Álcool Depois Baú Depois Jacaré Depois Ciúme Eu não estou colocando O acento Ainda Vamos colocar Álcool Médico Baú E Jaú Sérgio E Jaú Vamos agora Colocar o acento Horrível 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 Certo Vamos ver Pérola 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 Álcool Depois Baú Jacaré Ciúme E o álcool Vamos ver Álcool Álcool Médico Baú E Jaú Certo Meus amores Vamos lá Na página 42 Ele fala Dos acentos Circunflexos Que Diana Já explicou A vocês Tá O sinal Colocado Sobre as vogais A E E O Das sílabas Tônicas Dessas palavras É chamado De acento Circunflexo O acento Circunflexo É colocado Sobre as vogais Para indicar O som Fechado Certo Meus amores Para que não fique Uma aula Muito longa Diana Vai deixar A 42 O quesito 1 Para vocês Também Responderem Tá bom Então vocês Respondam A 42 A 43 A 44 E A 45 Tá bom Então é um assunto Bem fácil Eu fiz com vocês O acento Agudo E vocês Irão responder Tudo sobre o acento Circunflexo Certo Meu terceiro ano Diana deseja Para vocês Um ótimo dia E nos encontraremos Na nossa Próxima aula Um beijo Tchau 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 Tchau